Cara, olha isso, caçambão e uma mula. Eu não podia deixar passar em branco não, né? Eu vim aqui e já conferi, não vou abrir o capu porque eu não pedi pra ninguém se podia, mas enfim. É um motor do 1932, original, motor 355, barra 6. Olha, o radiador de intercule dele, não sei se vai dar pra ver ou não, vou tentar aproximar bem aqui pra poder ver, não sei se vai dar pra ver. Radiador de intercule, o bocal dele é por baixo e aqui é assim, onde a mangueira passa ali, não sei se vai dar pra ver ou não, mas enfim. Vamos lá. Ele é cara preta, moldura do farol, bojo do farol, né? Aí, se fosse um 29, essa grade aqui, vou pegar de lado assim que vai ficar melhor. Essa grade aqui, ela seria aqui assim, ó. Aqui assim, ó, onde tá meu dedo aqui, ó. Daqui, daqui assim, ó, desse dedo aqui, ó, pra cá. Por que que ela é larga aqui? Pra poder caber aqui dentro o radiador do intercule. O intercule, né? Que é um radiador que esfria o ar pra poder dar mais pressão no desempenho do caminhão. Aqui tá como 1933. Só que, na verdade, esse 3 aqui, ele tá errado. Ele deveria ser um 2, um 1932. Por quê? O grande mistério, o grande detalhe. Só o 1932 é que saiu com essa lanterna da seta, aqui de pé. O 29, que tem esse modelo de gabina, forração interna. Esse caminhão era série luxo, no ano de 85, 86. Essa lanterna da seta aqui, ela é aqui. Aqui foi posta uma do Scania, modelo do 113, do 112, sabe? Aquela seta ali, ela era de lado aqui, ó. Do 29, do 33 e do 1934. Somente do 1932. Ela é aqui, de pé. Mas, enfim, o quebra-sol do modelo do 2932 e o 33, tem aquela faixa ali, ó. Turbocooler. Turbinado e interculado. O 1934, aqui, nessa coluna aqui, ó, daqui pra cima, aqui era pintado de preto. Segui aqui. Aqui preto de novo. Certo? Aí ele vinha aqui em preto, subia aqui e subia pra cima. Aí ele saía branco com uma faixa azul. O 1934. Esse é uma mula. 1932. A faixa dele fala em 1933, mas não é. Esse aqui é um 1932. Certo? Motor. Ele é 355, barra 6, 6 cilindros. Agora, vamos lá. Eu já vim conferir. Quem é curioso, tá aqui. Essa carcaça é do 1935. Tá? Ó. Ano 95. Aqui, ó. Barra 95. Aqui tá sujo. Não dá pra ver direito. Mas aqui vai ser 13. Não dá pra ver aqui, ó. Um, três. Barra 95. Ano 95. As duas tampas são 95. Então, tudo indica que essa carcaça foi trocada. Mas o motor dele, se dá pra ver aqui ou não. Ó. Caixa ZF 16S 130. É a mesma caixa do meu cavalo. Do 1935 94, que é o meu caminhão. Essas mangueiras aqui. Isso aqui, antigamente. Isso aqui é válvula de selenoide, né? Válvula elétrica. Hidro elétrica aí. Isso aqui, antigamente. Essas válvulas aqui. Até a transferência de óleo diesel desse caminhão era elétrico. Isso em 86, tá? Esse caminhão foi feito assim, das Mercedes. Era um caminhão super luxuoso da época, né? Então, era com botões aí que fazia a transferência do óleo diesel. E aí, tá aberto. Então, vamos lá. Lá em cima tem um rádio. Olha o forro de gabina dele. Os alto-falantes. É no canto. Talvez seja o original. Não sei. A cama dele é grande. Mas ali tinha um banco do acompanhante. Esse capô. Não vou entrar por falta de educação. Esse capuzinho aí, ó. Guardava-se objetos aí, documento, uma coisa e outra. Certo? Do lado da alavanca de marcha aqui, ele tinha uma moldura também. Era uma carenagemzinha. Tinha uns bolsos ali, uma coisa. Quase hoje não se acha isso daí. Esse é do 1932. Aqui é a válvula do estacionário dele, certo? Esse botão aqui, esse aqui, ó. Esse botão aqui é o afogador desse caminhão. Porque é no cabo de aço. Então, você empurra pra dentro e você afoga o motor, certo? Vocês estão vendo a altura ali daquele estrivo, tá? Esse parte do paralama era da mesma altura aqui, assim, ó. Vinha, ó, mais ou menos na linha daquele degrau lá. Aqui, assim, aqui debaixo tinha uma carenagem, né, na mesma altura. Aqui debaixo, aqui, ó, tinha uma carenagem da mesma altura, tá? Ele era pra ter, quando original, um farol de milha na linha dos faróis. Aqui debaixo, ele era pra ter um farol de milha aqui. Fazenda Rigon, parabéns aí, pelo aspecto de originalidade do caminhão. Isso aqui é um reservatório de água. Reservatório de água pra pôr água no limpador do para-brisas, tá? Aí, aqui atrás, tem um galão. Aquelas escadas lá não tem. Isso aqui é alumínio, né, que seria pra motorista não escorregar. Hora de embarcar no caminhão. Bom, é isso aí. Essa é uma mula. Um 1932. Faixa do 33, mas ele é um 32. Cara, o caminhão, trocado. Eles trouxeram aqui. Foi pintada a caçamba aqui. Enfim. É só pra constar mesmo, tá? Uma mula. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.